Sangue no zói, o ABC desconta a peia sofrida, mas descontou no time errado. O Calcaia cumpriu sua sentença, encontrou-se com o ABC desembestado. E a cipuada já começa com um pênalti para o ABC. O Alisson foi para a bola e faz 1x0. É aquele mesmo Alisson que foi artilheiro da Libertadores com o Cruzeiro. Eu só não entendi por que ele foi buscar a bola, se tá ganhando de 1x0. Aí veio o empate do Calcaia, Vanderland puxou para dentro. Ó o gás! Tentou a primeira e na segunda bota para dentro, 1x1. Escanteio para o ABC, bate e rebate na área e a bola sobra para Pimbinha fazer 2x1. Por que será que ele tem esse nome, Chico? Não sei, nem quero saber. Outro pênalti para o ABC, João? Outro! E o Alisson não perde 1, 3x1 ABC. Ai é, égua, macho! E lá vai ele pegar a bola de novo. Vai dentro! Agora a jogada foi pela direita, cruzamento rasteirinho e Pimbinha faz o segundo dele e o quarto do ABC. Perca as contas não! Agora a jogada foi pelo outro lado e Matheus Miller mandou esse limão. A bola desviou no infeliz do zagueiro e entrou 5x1. Olha esse lançamento, Chico! Gustavo Henrique correu mais que o zagueiro, goleirão não achou nada. E ele mandou para o fundo da rede 6x1. Ei, Laiá! Rapaz, o Alisson tá frescando com a cara da gente. Outro pênalti! Quer frescar fresca, mas não fica frescando não! E ele não esquece a bola. O calcaio é obediente. Não vai subir ninguém! E não subiu mesmo. O Alisson cabeceou, o goleirão defendeu, mas Fumaça fez 8x1 com facilidade. E para fechar a surra de urtiga, Fumaça faz um golaço. Recebeu na área, puxou o zagueiro e afundou na rede. 9x1 fora o baile. O coitado do calcaio caiu mais ligeiro que internet de pobre. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro relembrando a classificação do ABC em cima do Botafogo. Ficou sensacional! Clique aí!